Olá, meu nome é Gavroche e venho apresentar a câmera A430 da Canon. Esse certamente não é o modelo mais avançado da linha de câmeras Canon, mas é capaz de tirar boas fotos, principalmente para aqueles que só querem se preocupar em apertar um botão. A A430 tem 4 megapixels de resolução, zoom ótico de 4x e display de 1.8 polegadas. É uma câmera pronta para disparar em qualquer situação, sejam retratos, fotos noturnas de crianças, interiores, folhagens, neve e muitas outras situações. Ao contrário de muitas câmeras Canon, que tem o zoom acionado pela alavanca localizada no botão de disparo, a A430 tem o zoom no disco de navegação, localizado na traseira da máquina. A A430 funciona com cartões de memória SD ou MMC. Aliás, o seu kit já vem com um cartão de 16 MB, mas é aconselhável que você adquira um outro cartão de maior capacidade junto com a câmera. Uma boa alternativa para tirar fotos em locais com muita luminosidade é o visor, posicionado no canto esquerdo superior. Ele também pode ser muito útil quando você estiver com pouca bateria. Você desliga o display e assim economiza o pouco que resta. A câmera conta também com o sistema Picked Bridge, que permite imprimir fotos sem a necessidade de um computador. Confira mais informações na ficha detalhada do produto aqui no nosso site.